Saudação para quem está aí do outro lado, aqui quem fala é Colo Atremura, o homem do sofrimento. E meu irmão, minha mãe antigamente falava, ah, Colo Amundo está no fim, os pastores falam, ah, Colo Amundo está no fim, eu não acreditava. Depois de ver uma notícia no telejornal que dizia que técnico de laboratório está falsificado teste de VH, para cobrar teste positivo, ele está fazendo outro relatório a dizer que você é negativo, que você não tem SIDA, está a cobrar 4 mil. E eu estava a pensar, se ele cobrou 4 mil para transformar um teste positivo em negativo, se eu lhe dar 10 mil, ele tem coragem de fazer um relatório a dizer Colo, ela nunca ficou doente, Colo, o sistema imunitário dele é muito forte, tem poder. E eu estava também a pensar, em Angola, costumam muito a brincar com SIDA, jura. Primeiro é uma funcionária do Ministério da Saúde, vem falar que existe teste que está da falsificação positivo, depois aquela criança que entrou no hospital e não tinha SIDA, depoisceu com SIDA, agora esse técnico que transforma teste positivo em negativo, eu acho que o SIDA já não é mais nada para nós. E outra coisa que eu odeio nos técnicos de laboratório, é que no bairro existe o bairro de laboratório, você pode não ter malária, vai se fazer lá, vai dar sempre positivo, um por campo. Não tem infecção urinária, só foste naquele hospital, naquele laboratório, um por campo. Às vezes não tem febre tifoide, só vai dar positivo, febre tifoide, malária, infecção urinária. E da forma que está, está tipo, o diabo sente vergonha do angolano, porque coisa que o angolano faz, o diabo para e pensa, eu nunca pensei aqui aí. E também nós quando morrer, quando todo angolano morrer, porque esse país está mal e nós todos vamos morrer, nós não vamos ir no paraíso, e também não vamos ir no inferno, porque o diabo sabe, o angolano, da forma que faz mal no irmão dele, é possível receber o inferno no diabo. E também tem momentos que falam, ah não, ele fez isso por causa do diabo, é mentira. O diabo não tem coragem de fazer isso, o diabo até é boa pessoa, comparando ao angolano. Uma coisa que eu acho também que deveríamos mudar é o seguro. Ah não, seguro de carro é obrigatório. Seguro de carro é obrigatório para quê? Ah não, para arranjar o carro. Eu acho que todo mundo que tem carro, devia ter seguro de vida. Porque não adianta arranjarem teu carro, se te levarem no hospital e chegarem lá, não te darem medicamento, não te fazerem abordagem, porque você não tem dinheiro. Agora, se todo mundo que tem carro, obrigatoriamente tem seguro de vida, fez um acidente e está mal, ele pode ir na clínica, na clínica vão pedir, tem seguro, ah não, tem seguro, estão ali tratando na hora. Agora não, fez acidente, ah tem seguro de carro, vai arranjar o carro, lhe levam no hospital. Ah não, ele não tem dinheiro, tem que ir no hospital público. Para quê, meu irmão? E tu vai falar muito, é só para dizer que, Deus, se você está a ver esse vídeo, pode mandar uma outra doença. A sida já não é nada para nós. Nós queremos uma doença mais forte, porque o angolano que lhe mata, são coisas de leve, coisas simples. E tem uma música do Dallas MC, culpado, ele até está cantando na montanha, eu estou a ver o Dallas, falei Dallas, vocês ficam enjoados, eu estou a estar na montanha, para quê, tem uma moça, se enforcou, quem gosta, ou quem está curioso para ouvir a música do Dallas, vou por um pouco. Dallas MC. Eu me sinto culpado, não me sinto nada culpado, não esquece, se quiser, se estiver interessado em ver o vídeo, está aí o link em cima, ou embaixo, o Dallas MC, um puto que eu via crescer no bairro, e vamos embora.